Cadê a Ana Luísa? Cadê? Ah, meu Deus! Cadê a Ana Luísa? Cheio de folhas no chão, galhos de ar, o outono chegando... Peraí, tô vendo um tenezinho cordeirosa... Eu não conheço sua filha. Papai! Você não... Ué! Você me chamou de papai! Eu não sou sua filha, eu chamei papai, eu chamei meu pai. Quem que é teu pai? Chamado Emildo. Eu sou o Emildo. Tô jogando folhas no meu filho pra você. Tira o cabelo do rosto, menina, pra te reconhecer. Toma essa folha! Você é Ana Luísa, nossa, como você tá corada. Tomou bastante sol, né? Você é Ana Luísa, você é minha filha. Sabia? Ou não é? Sou. Você gosta de ficar em árvore? Gosto. Quando o papai era criança também. Eu que subia em árvore. Eu ficava horas em cima de uma árvore. Eu quero ficar em horas. Você quer ficar horas aí? Tá bom.